Bom dia galera! E hoje a gente resolveu vir aqui no supermercado, na verdade um hipermercado. Fazer umas compras aqui, hoje é dia 27 do 5 de 2023 e nós vamos mostrar pra vocês como é fazer uma compra aqui na Argentina no supermercado. E é um supermercado bem grande, aqui uma rede de supermercado, essa aqui é a entrada dele e vamos lá. E aqui tem que trazer a sacola, porque eles não dão sacola de plástico, aí a gente já traz as nossas próprias sacolas. Estamos aqui nas carnes, esse aqui é o lombo, está 4.989 o quilo. Peceto médio, não sei que carne que é essa, mas está 4.279. Esse matambre seria como se fosse a nossa fraldinha, o quilo está 3.789. Vou postar aí pra vocês o preço em real. Olha o fígado, quem gosta de fígado aí está 839 o quilo, o fígado está barato. Olha a costeleta aqui, a costeleta está 2.699. Está bonita. Nossa paleta, 2.299. E aqui é a área do frango. O frango inteiro está 5.69 o quilo. Quanto é que está aí no Brasil? Traseiro do frango, 3.99. De 4.89 por 3.99. Olha que bacana, aqui eles já vendem o frango desossado, temperado, pra fazer uma parrilha, um assado. E o quilo sai por 5.99. Olha o carvão, pra fazer aquele churrasco. 4 quilos está 7.79. Bem, e aqui está o molho de tomate, que está 225. Esse daqui vem nas latinhas, um pouco diferente do que a gente tem aí no Brasil. E esse aqui, que é, só que é 970 gramas, né? Está 490. E lembrando que o preço aqui está 96. Então, pega esse daqui e divide por 96, a cotação do peso argentino. Vou colocar aí pra vocês. Esse daqui, está 590 pesos, 8.970 gramas também. O que mais se assemelha a nossa linguiça com a Toscana, são esses chouriços frescos de carne de cerdo, de pouco, né? E o quilo está 1.159. E aqui eles vendem esse salaminho aqui artesanal, estilo espanhol. É uma delícia, só que é caro. 2.999 o quilo. A gente vê muito sanduíche de bondiola de cerdo, é uma carne de porco que você faz com o sanduíche. E o quilo é 2.689. E aqui também a gente tem um carrete suíno, que acredito que seja um bongo de porco, né? E o quilo está 2.769. E o que parece aqui com a nossa linguiça de porco, ela está 1.559 o quilo. Essa é a mais parecida, a linguiça comum. E para quem gosta de morcila, que é uma linguiça de sangue, essa daqui custa 979 o quilo. Aí o cheeto, só que é do pequeno. 201 pesos. Já a batata, 877. E essa é grande. Aqui a batata do tamanho comum, 577. E a clássica, 611. Olha, a com queijo e cebola, é mais barata. Olha o potão de azeitona. 1.699. Mas também é um big de um pote. Olha só. 1.000 gramas. Aqui não tem queijo filadélfia. O queijo aqui chama Finlândia, que é o crentino. E o potinho sai por 453,52. É um pote de 180 gramas. Ó, o queijo mussarela, tá 245,100 gramas. 2.450 pesos o quilo. E aqui tem uma variedade de prejuízo. A gente tem saio direito que eu comprei. Esse daqui, 100 gramas. O quilo sai 2.919. Chegamos aqui nos leites. E olha só. Esse aqui é o leite mais comum. Deixa eu virar aqui. É igual o nosso leite lá de caixinha. Eu acredito que seja o mais barato também. 504 pesos o litro. E aqui tá aquele de... Olha só. Com a garrafinha bem mais arrumadinha. 468. E ali, que é o inteiro, né? Integral, 520. Ah tá, esse 468 é o desnatado. E a cerveja aqui tá barata. 393,54. É uma latinha grande. 473 ml. Agora eu não sei de onde que é. Andes. A Corona. 794. Mas também é de 710 ml. Maior do que a nossa de 600 aí. A garrafa. E a cerveja Patagônia. 467. A latinha de 410 ml. Cervejinha é boa. Olha o filézinho de merdosa. 1149. 500 gramas. Vou levar um. Esse é bom. Vou fazer... Filézinho. E aqui é a área dos cremes de leite. O creme de leite aqui é muito diferente do Brasil. Ele é mais aguado. E essa crema aqui, que é... E também tem a doce e a salgada, né? Esse é 459. De 200 ml. E... Essa daqui. De 200 ml também. De 281. Essa aqui já é salgada. Para cozinhar. Comida de sal, né? Olha só. A solzinha Longneck. 217. E a Heinrich. 376. Muito barato. Vou até levar umas duas agora. Heinrich e sol. E olha só o que tem aqui. Frango assado. 2.999 um frango. Tá bonito. Quentinho. A coca. 495. Só que essa é de 2 litros e 250. E aqui eles tomam muito esse refrigerante de pomelo. Tá 439. Eu particularmente não gosto muito não. Pomelo é como se fosse uma laranja. Dizem que tem no Brasil, mas eu nunca vi não. Pelo menos lá na minha região tem pouco em Goiás. Olha o ferreiro rochê aqui. Vamos ver quanto é que tá. Grandão. 3.241. 24 unidades. E o menorzinho. 100 gramas. 1.141. Aqui não fala quantas unidades que vem. Bom. O de cima são 24. O de baixo deve ir 12. E aqui tá a seção de pães. Ó. Esse bimbo. Artesano. Que é o que a gente gosta. Tá 941. Pra pegar um. E... Esse daqui que é o comum. Tá 548. Olha só. Essa Nutella. Bom, não é Nutella, né? Creme de avelã. Da Águila. Essa marca é muito famosa aqui. 727. Tá barato. E aqui tá a Nutella. De 350 gramas. Gramas. 1.197. Enquanto a... Essa da marca Águila tá 727. Olha o pão baguete. 150 pesos. Eu adoro. Esse pãozinho. E essa aqui é a seção de macarrão. E mais extratos de tomate. Olha só. Esse aqui tá com preço bom. 221. Esse daqui tá 374. 294. 270. Essa napolitana. Eu gosto dela. Da Knorr. Chegamos aqui na seção do arroz. E olha só que interessante. Os arroz aqui. Eles não são iguais lá do Brasil. De 5 quilos. São todos de 1 quilo. Esse aqui tá 380. 270. 278. Esse aqui parece que é um pouco diferente. Não. Normal. 270. Aqui na Argentina eles vendem muito esses purês de batata. Que é um pozinho. E é uma delícia. Esse aqui ó. Tá 417. As farinhas daqui. Dizem que são. Farinhas. De trigo. Né. Dizem que são ótimas. 1 quilo de farinha aqui ó. 205. E olha essa seção de atum. Tem todo tipo de atum aqui. Ó. Show. Esse aqui é gostoso ó. Que é só o lombo. Tá 406. Vende várias marcas aqui. Pessoal com muito atum por aqui. Pô. Esse aqui tá carinho hein. 1.270. Esse é diferente dos outros. Olha aí. 259. E olha só que legal aqui. Limão espremido. Suquinho. 500 ml. Tá. 253 pesos. Bacana né. Não precisa estar espremendo o limão. Limão espremido. E ele grande. De um litro. Tá. 735. Aliás. Tem ele de 735. E tem ele também de 548. Olha só a Piggles. A promoção. 1.790. Quanto é que tá o preço aí no Brasil? Oi. Tem essa daqui ó. Levando duas. Tá 309. Super barato. Vou levar pra experimentar. Ah tá. E a. A de cheddar. Tá 323. E a de barbacoa. Barbecue. 309. Vou levar de cheddar. Pessoal. Olha só que legal. Aqui tem. H2O de vários sabores. Não sei se aí no Brasil já tem. Citrus. Maranchelo. Maranchelo. Não sei o que que é isso. Mas tá bacana. E esse daqui de. 2 litros e 25. Que tá 448. Olha só. Outra coisa que eu acho bem interessante aqui. É essa água. Que vem com essa. Torneirinha aqui. Água com gás. Eu gosto muito de beber dela. Essa daqui tá 269. Aqui eles chamam de soda. Mas é uma água com gás. Só que tem essa torneirinha aqui ó. Super bacana. E ali tá a seção de vinhos. Vamos dar uma olhada. Vamos ver se os preços tão bons mesmo. Ó. Começando por esse aqui. Sauvignon Blanc Marcos. R$ 1.470. R$ 1.470. Não conheço esse vinho. Mas não tá baratinho não. O íntimo. Carbinete Malbec e Merlotte. R$ 2.291. É. Mas os vinhos aqui não estão muito baratos não. Angélica Sapato. R$ 12.618. Eu já encontrei os de R$ 7.000. Aqui tá bem carinho. R$ 1.470. Os preços aqui estão desproporcionais. O DV Catena mesmo. Que eu já comprei de R$ 4.500. R$ 4.500. Aqui tá R$ 10.866. É. O vinho do supermercado aqui tá fora de cogitação. Ah tá. Aqui agora tem aqui o DV Catena. Mas é o carbinete Malbec. Aí ele tá R$ 4.703. Então tá certo. Aquele Angélica Sapato. Tá R$ 6.729. Bom. Às vezes aqui ela é diferenciada. Olha só. Esse carbinete. R$ 8.131. É um vinhozinho bacana que a gente gosta de beber aqui. Esse Dada. R$ 1.399. Bonzinho. Na verdade tem esse Dada aqui. Que ele é de chocolate. Aroma de chocolate. R$ 1.399. Bonzinho. Ó. E pra quem quer. Uma indicação de vinho bom e barato. Tá aí ó. Alma Moura. R$ 1.476. Pensa num vinhozinho bom. Bem bacana. Malbec. Ó o Cacilheiro do Diablo. R$ 2.421. Já comprei mais barato. Bem. Como hoje são 27 de maio de 2023. A inflação aqui tá um pouco alta. E sempre tá mudando. Praticamente mês a mês. Os preços podem variar, né? Sobe muito. De um mês para o outro. Por exemplo. A gente entrou aqui na Argentina. O câmbio tava 78. R$ 1.399. Dava 78 pesos. Hoje um real já tá 96 pesos. Então. E temos o que? Vai fazer três meses só que a gente tá aqui. Já teve essa diferença tão alta. E aqui tá uma bebida típica dos argentinos. Esse fernete. Eu bebi e não gostei. Achei meio amargo. Eles bebem isso aqui misturado com Coca-Cola. Seria praticamente um... Como que chama aquilo nosso lá? Campari. É meio amargo naquele estilo lá. Eu não curti muito não. Ó. E a Flávia já tá ali nos... Xandão. Aqui é bem mais barato. Só que ainda tá caro. Olha só. Quanto é que você pagou nesses aqui, Flávia? Tá R$ 742,00. Esse pequenininho. É esse valor aqui mesmo? É. Bom, então é isso. O pequeno tá R$ 742,00. O médio... De R$ 375,00 tá R$ 1.338,00. E a grande... Tá R$ 2.504,00. Tem essa daqui que é o Rosé. R$ 3.257,00. Mas o preço normal mesmo é esse aqui, ó. R$ 2.504,00. Olha só. São os champanhes e... Esfumantes. E tem churrasqueirinha aqui também, ah, guys. Inox. Olha o preço dela. Se é parecido com os preços aí do Brasil. R$ 2.50,00. R$ 2.50,00. R$ 2.50,00. R$ 2.50,00. R$ 2.50,00. R$ 2.50,00. Mas essa... Ah, ali é pra colocar o botijão de gás. Essa ela é toda a gás. Ela não tem... Não tem como colocar... Tem umas que a metade é gás e a outra metade pra fazer com carvão. Essa daqui é toda a gás. Olha só a energética. R$ 269,00. R$ 286,00. É do mais pequenininho. Mas tá barato. Olha o Monster. Tem o Monster aqui também. R$ 376,00. Olha o Red Bull. 250 ml. Tá R$ 395,00. Sim. Aqui nós temos maçã verde. E a maçã de gala. A maçã verde tá R$ 979,00. E a maçã gala R$ 699,00. Tem essa maçã bonitona aqui, ó. Olha que linda. R$ 699,00 o quilo. Alface americana R$ 449,00. Tomate redondo R$ 890,00. Que é esse tomatinho? Olha a cebola. R$ 199,00 o quilo. E as cebolas aqui são bonitas. Olha só como elas são grandes. E aqui eles vendem a batata assim, a granel. E não é tão limpinha igual as nossas lá. Mas são uma delícia. E custa R$ 349,00 o quilo. Tá vendo? Elas não vêm lavadinhas igual lá da gente. Agora bonitas são as bananas daqui. Banana Equador. R$ 479,00 o quilo. E olha só como elas são bonitas. Vou até levar uma. Você pegou banana, Flávia? Flávia? Pegou não? Vou levar essas aqui. E aqui tem que pesar as frutas e verduras. Antes de ir para o caixa. Olha a salzinha R$ 2,20,00. Super barato. Olha só a facada ali. R$ 47,00,36. Com desconto deu R$ 42,385. E aí? Já colocando tudo dentro do carrinho. Na verdade a gente coloca tudo. Todas as compras aqui. A gente coloca dentro dessas bolsas grandes. Só a cerveja que não tiveram como. Gracias. E aí? E aí? E aí? Obrigado.